Bom dia a todos, é um prazer recebê-los neste evento, gostaria de agradecer a presença de todos e é um prazer tratar desse tema, nós vamos apresentar o lançar o livro que trata do tema Boas Práticas e Apoio Decisório para o Processo de Doação e Transplante de Órgãos, Tecidos e Células Humanas e também vamos apresentar a nova edição do Manual de Biovigilância. Para este evento nós contaremos com a participação da Simone de Oliveira Reis Rodeiro, gerente geral da Gegemon, Leonardo Oliveira Leitão, gerente da GHBio e doutora Janine Schimmer, Unifesp. É um prazer conversar com todos vocês e ter essa oportunidade de recebê-los, eu sou a Glaucia e trabalho na gerência de emo e biovigilância e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, eu passo a fala para a Simone. Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês, conhecer tantos especialistas nessa área que eu considero assim tão preciosa, né, para a saúde pública, para pessoas que... Eu fico pensando assim, nessa missão, né, é uma missão, eu acho que a vigilância sanitária, serviço de saúde, a gente passa por tantas situações, esse trabalho não é de hoje, né, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, eu fui a última a chegar, então eu ganhei esse presente, né, de estar aqui participando com vocês e saber que mesmo durante a pandemia, né, diante de tantos desafios, a gente continua, né, no trabalho. Eu vejo na vigilância, assim, de verdade, verdadeiros heróis, né, que se dedicam e que sabem o quanto é importante o trabalho que desempenham. Então, hoje eu estou aqui, assim, com muita alegria, parabenizando a todos pelo trabalho, torcendo para que todo esse conteúdo, todo esse material auxilie, né, entre na rotina e contribua para as nossas ações. Então, muito prazer, sejam todos bem-vindos e que seja uma manhã produtiva e que seja, assim, um lançamento que tenha muitos frutos, né, para o nosso trabalho, para a nossa missão da saúde no nosso país. Prazer e muito obrigada. Dando continuidade ao nosso evento, por favor, Leonardo. Obrigado, Glaucio, procuradora Simone. Para mim é um prazer, é inarrabo estar com pessoas de tão alto gabarito, pessoas com quem eu tive prazer de conviver desde 2000 e... A gente começou muito antes, né, o projeto começou em 2020, mas a gente começou a trabalhar na construção de um termo de referência para poder tocar esse projeto adiante, muito antes. Pessoas que eu fiz boas amizades, doutora Bartira, doutora Janine, pessoas que eu tenho o prazer de tê-las ao lado hoje, aqui comigo. Obrigado à presença de todos vocês, é um momento muito importante, como a própria doutora Simone já colocou, é um momento de fortalecimento da nossa biovigilância, uma biovigilância que hoje é referência na América Latina, a gente tem que destacar isso. A nossa resolução, a 339, que expõe sobre as boas práticas da biovigilância, foi a primeira norma desse tema na América Latina também. Fomos convidados há dois anos para fazer parte de um programa da OPAS, de uma capacitação da OPAS, que eu tive a participação também, está a doutora Bartira nesse evento, coordenando essas atividades. Então, para a gente, um momento ímpar, estar aqui com vocês, compartilhar essas experiências. Dizer que esse livro, não havia nem perspectiva de lançamento de um livro, quando a gente pensou em trabalhar na biovigilância, mas é tão rico esse material, e foi tão bacana, tudo que a gente recebeu, dentro de um projeto, PNUD, de fortalecimento da biovigilância, a gente estava conversando aqui agora há pouco, a partir da Janine, a gente começou com esse produto, era para ser um guia, um guia de biovigilância, para a uso das vigilâncias, da uso dos transplantadores. A gente pensou, era para ser um guia, mas a gente começou a trabalhar com um guia de quase mil páginas, a gente falou, peraí, como é que é um guia de quase mil páginas, a gente não consegue trabalhar dessa maneira? Reduziu isso para 300 e pouco, sempre ficou muito extenso, e veio a ideia, então, de fazer, porque a gente não faz isso, lança como um livro, e paralelamente a isso, a gente aqui na Internamente, da GBABIL, da GGMON, da Anvisa, a gente foi trabalhando na elaboração de um guia, que possivelmente veio a ser um manual, por conta de boas práticas regulatórias internas aqui da agência, trabalhamos com essa perspectiva de trabalhar com o manual, até porque se tiver novas atualizações, fica muito mais fácil de a gente fazer qualquer tipo de alteração. Então, eu espero que vocês sejam muito agraciados hoje aqui, na presença de tanta pessoa bacana desse tema, tanta gente capacitada, experiente nesse tema, doutora Lígia, não posso ter que destacar também a presença da doutora Lígia aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença, Marcelo, um parceiraço nosso aqui da Anvisa, que deu início lá atrás para essa biovigilância ainda bem embrionária, lá em 2011, se não me engano, Marcelo, você pode até me corrigir, lá atrás começou, e uma pessoa que não posso deixar de destacar aqui, que não está presente aqui, mas é a Lara, a Lara Alonso, uma parceiraça, uma amiga querida, que tocou a biovigilância durante muito tempo sozinha, começou essa parceria aí, depois eu vi, tocou muito sozinha e tocou com muita maestria, e que hoje, felizmente, está com outro processo, infelizmente para a gente não estar com a nossa biovigilância. Mas eu agradeço muito a todos vocês, e dizer que o manual também vai ser apresentado hoje aqui pelo Marcelo, vai ter apresentação com o livro para a doutora Martira, e mais uma vez agradeço a presença de todos vocês. Aproveito esse momento, um momento de muito enriquecimento e de publicação de material de extrema qualidade. Então, muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Simone, ao Leonardo, e agora vamos contar também com a doutora Janine para essa parte de apresentação do nosso webinar. Bom dia a todos e todas, também é um enorme prazer aqui representando a Universidade Federal de São Paulo, aqui na Escola Paulista de Enfermagem, e dizer que, como disse, como falou Léo, essa conversa começou há muito tempo com Lara, com Léo, eu chamo vocês assim porque nós nos tornamos todos muito amigos, e foram entrando novas amizades, Marcelo, e foi um processo de construção coletivo, talvez quando a Escola de Enfermagem coordenou esse trabalho aqui com o PNUD, é uma experiência muito rica, porque fazer um projeto com o Programa das Nações Unidas e em parceria, obviamente, com uma demanda tão importante da Anvisa, que estava, naquele momento, lançando essa importante resolução que trazia a biovigilância, um plano de ação para a implantação da biovigilância, como uma normativa de política pública, para que a gente pudesse, de fato, acompanhar os processos de vigilância no uso de órgãos, tecidos, células humanas para transplante, e a gente acabou sendo convidado para fazer parte desse desafio, foi um desafio enorme, e a gente ainda teve o segundo desafio, que foi construir isso tudo no meio da pandemia, não foi fácil, porque a gente não podia viajar, a gente não podia se encontrar, ao longo do processo, alguns dos produtos, como foram assim determinados, foram cerca de seis produtos grandes, foram sendo modificados em função do que nós estávamos vivendo e o que a Anvisa estava vivendo de desafio naquele momento, por conta de todas as questões de terapêuticas que estavam sendo examinadas e analisadas naquele tempo recorde, então, para a gente foi um enorme prazer e batir a eu quando começamos a convidar os colegas, a gente fez um trabalho de convidar colegas maravilhosos que trabalham com o processo de doação e transplante de órgãos do Brasil como um todo, reunir expertos do Brasil inteiro foi fantástico porque essas pessoas são extremamente comprometidas, Lígia é uma representante desse grupo, poderíamos ter aqui vários outros colegas, hoje a gente tinha que escolher um, escolhemos Lígia, até porque as duas fazem parte da comissão de biovigilância da Anvisa, isso é importante que a gente frise, tem razão, Léo, a América Latina está se espelhando e Caribe, a OPA está se espelhando no que fizemos, acho que esse trabalho de 900 páginas que foi reduzido depois, ele ficou maravilhoso, o Batira e Lígia vão dar um pitaco sobre esse livro maravilhoso que está sendo muito utilizado, nós estamos sendo muito cumprimentadas por essa magnitude desse trabalho e claro, para a gente foi um estabelecimento de parcerias que serão eternas, essas parcerias só se somam, o Leonardo comentou sobre o projeto que acabamos participando dessa qualificação com a OPAS para a América Latina e Caribe, então assim, são inúmeras demandas que vêm sendo trazidas para a gente e a gente tem abraçado, acho que esse é o papel da Universidade Pública, é um papel de estar apoiando, apoiando os colegas que estão nessa agência maravilhosa que é a nossa Anvisa, um orgulho nacional, obviamente que não é só nessa área, mas certamente essa é a área que a gente tem se debruçado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que Bratira e Lígia vão trazer e Marcelo, e claro, eu sei que será uma referência, já está sendo, já está sendo, a gente acabou de chegar da OPAS, batira semana, domingo, e é um contentamento as pessoas olharem para esse manual e para esse livro que já está editado e verem a grandeza e as evidências científicas que ali foram lançadas por pessoas que estão no fronte, isso é importante, viu Simone, você está chegando agora, mas quero te dizer que você é muito bem-vinda, certamente teremos outros trabalhos pela frente, esse grupo é um grupo muito bacana, é um grupo que não arregaça, não deixa para trás, não sei se é porque eu sou gaúcho, eu posso dizer que gaúcho não deixa nada para trás, todos a gente dá a mão e vai embora, e eu acho que foi isso que aconteceu aqui, fizemos grandes amizades e temos esse produto maravilhoso na mão, e claro, um agradecimento especial ao PENUT também, por essa confiança, né, que a gente pudesse desenvolver com todos os desafios da pandemia, esse trabalho, tá, sem só um agradecimento à Escola de Enfermagem e à Universidade Federal de São Paulo, claro, com a nossa Escola Paulista de Medicina aqui também em parceria, nós só temos a agradecer a confiança e nos colocamos à disposição, isso já nos trouxe, claro, uma referência referência para a Anvisa como centro colaborador da Anvisa, um centro de referência do nosso hospital universitário, então a gente também já teve uma série de benefícios, mas o benefício maior foi a gente poder servir à sociedade e poder oferecer a quem está no front um material, um material seguro para que a gente garanta que a biovigilância aconteça no nosso país. Muito obrigado e seguimos em frente com o nosso evento. Muito obrigada, professora Janine. Então, dando seguimento aqui à nossa programação, o próximo tema é lançamento e apresentação do livro. Vamos contar com a participação da Artira de Aguiar Rosa e Lígia Câmara Pierrot. Não sei se eu falei o último nome correto, qualquer coisa me corrija. Por favor. Bem, bom dia a todos. Vou começar compartilhando a minha tela, espero que todos estejam me escutando. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar, de ressaltar todos os nossos Rio Grande do Sul nesse momento, nesse momento de uma comunidade pública no Brasil, então para aqueles que estão visitados e são do Sul ou têm famílias lá com a professora Janine. Também nossa solidariedade aqui da Universidade Federal de São Paulo. Bom, lançando esse livro de boas práticas e apoio decisório para o processo de doação e transplante de órgãos, tecidos e células humanos, eu gostaria de agradecer a todos essas instituições, instituições que têm uma fortaleza muito grande, uma capacidade maravilhosa, então gostaria de ressaltar o quanto esse trabalho foi ímpar, esse é um dos produtos que nós tínhamos que entregar em 2020 e de fato Leonardo, Glaucia, nossa parceira sempre também, a área do transplante quando começa a fazer um trabalho a gente vai a fundo e foi muito difícil transformar em 300 páginas, acho que a área do transplante precisava de um produto robusto, feito por muitas mãos do Brasil e na verdade vocês deram essa oportunidade para a área do transplante, para a gente se unir e escrever e por isso que foi difícil reduzir, ninguém conseguia transformar, mas está aí, esse é o nosso manual, nosso livro de boas práticas e apoio decisório e eu vou começar representando aqui a Universidade Federal de São Paulo, nossa escola como membro também da BTO e membro da Comissão Permanente de Biogilância, falar um pouquinho do que tem nele e deixar um gostinho para vocês lerem, não de uma vez, porque 300 páginas às vezes pode parecer difícil, mas não se acanhem aos pouquinhos cada vez que vocês tiverem dúvidas sobre algum tema. Nós temos como vários autores que eu gostaria de agradecer que em nome destes e em nome de todos eu agradeço a Anvisa, o Penude que nos propiciaram conduzir esse produto, então nós tivemos Alessandra, Andréia, Carlos, Denise de Freitas, são médicos e enfermeiros, aqui está uma mistura de várias profissões, Eduardo, Elcio, da Córnea, Érica, Evelyn, Heloísa, Ilka, Janine, que está aqui, João Herbes, da Central Transplante de São Paulo, várias pessoas de centrais de transplantes do país, Karina, Letícia, Lígia, que está aqui com a gente, Luciane, Marcos, Maria Cristina, Ribeiro Castro, Maria Helena Murim, Miguel, Mônica, Taminato, Neide Quiniz, Patrícia Treviso, Rafael, Prins, Raquel Stuck, Regimar, Renata Leite, Samara Ercolim, Sibeli Chuantes, Tassiana Bessa, Walter Duro Garcia, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas deve estar assistindo e nos ajudou muito, várias pessoas aqui, Vitor Lima e Vanessa Trindade, esses foram os autores e que contaram com certeza com suas equipes nos seus lugares, os pareceristas nossos, que eu agradeço todos eles, tanto a Ana, a Daniela, Gustavo, a revisão técnica, com a Glaucia, que está aqui, a Lara, a Luciana Porto, Marcelo Medeiros, o nosso agradecimento de coração por terem lido esse material, corrigido tantas vezes, na academia, quanto mais pessoas corrigem, mais a gente fica feliz, porque é sinal de que vai ter um excelente trabalho, o Conselho Editorial com a Lara, com a Priscila Oliveira, hoje chefe da pós-graduação do Einstein, Tadeu Tomé, hoje CEO do Channel Transplante Brasil, Vanessa Silva Silva, do Transplante do Canadá, ou não vive mais no Brasil há muito tempo, e também nós tivemos participação internacional aqui, para quem não sabe, e a coordenação editorial, Bruno Ferreira, todo mundo conhece, o Bruno, da nossa revista, da escola aqui, que nos ajudou em todo o projeto Penude, não somente nesse produto, e a diagramação também, nossos agradecimentos à Guine Editoração e Treinamentos. Bem, esse produto é um produto que nos emete aquilo que, de fato, a gente precisa melhorar, que são as mortes por eventos adversos. Um a cada dez pacientes é vítima de um evento adverso enquanto recebe atendimento hospitalar, isso significa 2,6 milhões de mortes, isso significa um custo social atribuído e 134 milhões de eventos adversos decorrentes de um cuidado que muitas vezes poderíamos evitar. A biovigilância como uma ferramenta, como a nova área da saúde cunhada, um nome, inclusive, definido em Assembleia Mundial, da Organização Mundial da Saúde, pelos países membros, é um conjunto de ações de monitoramento e controle que abrange todo esse ciclo de células, tecidos e órgãos humanos, desde a doação até a evolução clínica do receptor e também do doador vivo. Então, nós fazemos força aqui para que esse monitoramento, essa notificação ocorra e todas as nossas aulas hoje de doação em transplante em todo o país leva hoje uma das disciplinas que é a biovigilância. Eu falo dela, inclusive, até nas minhas aulas de bioética, né? Então, a biovigilância tem o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre riscos e eventos a fim de prevenir a sua ocorrência ou recorrência e nós precisamos hoje de muita força para notificar os eventos relacionados ao processo de doação de órgãos, não só de órgãos, mas tecidos e células também. Em todos os níveis de atendimento, então, o livro vai falar de todos os níveis de atendimento, de todo o processo de doação de órgãos, tecidos e células, os capítulos são separados, tem os capítulos de tecidos, os capítulos para órgãos, então, vocês vão ver tudo isso dentro, como nasceu a biovigilância, vocês também vão ver os produtos de origem humana, como eles estão todos traduzidos, para que a gente consiga fazer uma comparação mundial, então, ele foi definido por um projeto, por uma livraria, que é o Project Notify, pela Livraria Notify, em parceria com a OMS, com a Espanha, e ele foi todo traduzido para a nossa realidade, para que a gente conseguisse colocar para vocês não só órgãos, tecidos e células, de uma maneira muito fácil, a natureza de cada um deles, então, vocês vão aprender no livro sobre as células, sobre os tecidos e sobre cada órgão, como se faz, como é possível fazer, toda a orientação, também, de preenchimento da ficha, o sistema de biovigilância, vocês vão ter toda uma análise lá dentro, toda uma sequência desse monitoramento, desde a sua conecta, a análise, depois a ação, vocês vão olhar esse processo de doação, não só da seleção do doador até o implante final, mas como acontece o registro das etapas, sempre estimulando a cultura de segurança, no sentido de que a cultura de segurança depende de cada um de nós, depende de quem está numa vida, de quem está numa universidade, num hospital universitário, num hospital notificador, num hospital captador e num hospital transplantador, também. Então, toda essa cultura de segurança é colocada no livro, desde a coleta sistemática, da notificação até a vigilância, análise, falhas detectadas, como acontece esse aprendizado, as ações preventivas e corretivas, e também no finalzinho, a doutora Lígia vai falar dos riscos, a gente também tem no final alguns capítulos de qualidade e segurança maravilhosos, falando do fluxo de identificação, notificação e comunicação dos eventos, do controle e monitoramento, a gente tem também uma parte de qualidade do processo de doação de órgãos humanos e essa parte ela traz indicadores de qualidade, então, se você está num serviço buscando indicadores da doação e transplante, nós temos um capítulo só para isso, só para qualidade, para indicadores, para monitoramento dos incidentes, para ajudar com ferramentas de qualidade também, que muitos dos senhores conhecem. Nós temos um capítulo à parte feito com cinco pessoas da área jurídica, incluindo o juiz, aplicados análises de eventos adversos, discutindo a sua gravidade e imputabilidade, esse capítulo ficou muito gostoso, e educação e capacitação em biovigilância para os profissionais de saúde, que eles podem utilizar o uso de tecnologias educacionais inovadoras, esse capítulo ficou muito bacana de vocês utilizarem tecnologias inovadoras em educação. Bem, então agora eu passo a palavra para a minha colega Lígia Pierrot para falar um pouquinho dos outros capítulos. Lígia? Muito obrigada, é um prazer estar aqui e eu agradeço em nome do grupo dos autores que foi um processo de muito aprendizado, de compartilhar muita experiência para a gente chegar nesse ponto de hoje poder falar para vocês sobre esse livro de boas práticas e apoio decisório no processo de transplante. Eu, como infectologista, vou focar a minha atenção nos aspectos infecciosos, mas as doenças transmissíveis de interesse da biovigilância são as doenças infecciosas e também as não infecciosas. pode passar, partilha, por favor. Esse livro tem quatro capítulos de infecção. Ele aborda os riscos de transmissão de infecção associadas a órgãos, tecidos e células. Ele tem um capítulo específico de risco de transmissão de tecidos oculares, um capítulo de risco de transmissão de transplante de células prontas ou marco-opoéticas e um último capítulo que são as de complicações infecciosas. E existe nesse processo todo entre o processo de doação e transplante ao longo de toda a cadeia do cuidado do paciente uma preocupação muito grande no risco de transmissão de infecção pelo uso de material biológico. Então, nesse sentido, a gente tem várias evidências na literatura. Pode passar, partilha. mas além da transmissão de infecção do doador também faz parte desse processo de qualidade e segurança do paciente a avaliação do candidato ao transplante pré-transplante o cuidado dele no período pós-transplante imediato e a reativação das infecções ao longo do processo. É muito importante um olhar do potencial o risco de transmissão de infecções do doador e os critérios de aceite. Muitas vezes esses processos são dinâmicos. A gente progride com o conhecimento, com o avanto do conhecimento científico. Vou lembrar aos senhores o exemplo que a gente recorda recentemente de COVID que por muito tempo a gente não poderia aceitar doadores com o teste de COVID positivo e isso depois foi se mostrando que não era bem assim e hoje a gente aceita exceto para transplante de pulmão. Então, é um processo dinâmico e é um cuidado em especial e que foi muito bem abordado nesse livro de boas práticas. Pode passar, por favor. E a transmissão de doenças infecciosas pelo doador é um evento raro, mas é um evento de extrema preocupação que é associado à automotividade e mortalidade e muito do que a gente tem de conhecimento desses eventos raros é neste processo de biovigilância. É isso que nos respalda nas tomadas de decisões e inclusive nas capacitações de aprimorar as recomendações e as políticas de segurança. Pode passar. E é sempre um desafio reconhecer a doença infecciosa no doador. por inúmeras situações. Mas a gente também tem dificuldade de diagnóstica, dificuldade de acesso e dificuldade de tempo. A gente está falando de um processo que tem um tempo pequeno entre a avaliação do potencial doador para o aceite e o procedimento do transplante. Então, a gente tem que mitigar os riscos e utilizar os nossos recursos de tempo e de dinheiro da melhor maneira possível. e essa experiência, como eu falei, é sempre baseada em poucos casos, porque é um evento que é raro, com alta morbidade e mortalidade, mas um evento raro. Pode passar. E são amplas as possibilidades. Quando a gente fala em transmissão de infecção do doador, a gente está falando de vírus, de bactérias, de fumo, de parasitas, protozoários, prions, que tem descrito. Hoje a gente enfrenta a situação da dengue, que é uma preocupação nossa e tem vários casos na literatura de documentação de transmissão de dengue através de um doador com infecção que não foi percebido no momento do rastreio ou pré-transplante. Pode passar. Então, o risco, a gente sabe que ele existe, que ele não pode ser completamente eliminado, mas que é muito importante a gente ter uma atenção aos riscos de transmissão inesperadas. Existem transmissões que a gente assume que pode ocorrer e tem medidas claras de vigilância para mitigar as consequências no receptor. A gente aqui está falando dos riscos inesperados em que a gente não proporciona para o receptor o manejo adequado. Os processos do sistema todo de doação de transplante precisam garantir que os riscos gerais sejam mantidos tão baixos quanto possíveis e sempre a decisão do aceite do doador para um determinado receptor é uma decisão individual, é uma decisão em que a gente tem que pesar o risco e o benefício com um claro entendimento que o processo de doação e transplante é um processo de qualidade e de segurança, mas que ele tem os riscos associados em que a gente tem o máximo de ferramentas para mitigar as consequências para o receptor. Pode passar. Então, como eu falei, um risco de, 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 uma avaliação de risco e benefício para o receptor que vai receber aquelas células, tecidos e órgãos e o sistema de vigilância de eventos adversos e eu falo como membro, né, da comissão permanente de violigilância e tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão, agradeço demais o convite e a importância da gente ter essa estrutura de biovigilância para nos respaldar nesse processo de avaliação contínua de segurança e melhoria contínua da qualidade do processo. Pode passar. A gente sempre nessa avaliação de risco considera a gravidade, o agente, as opções, pode passar, as opções terapêuticas, acho que eu não vou me assingir, mas assim, toda situação que sugere uma ocorrência de reação adversa no receptor proveniente do doador precisa ser notificada. Então, as infecções primárias inesperadas, as infecções transmitidas por contaminação do material humano, as transmissões de doença maligna e as suspeitas de transmissão de doença genética e aqui eu queria fazer um reforço que são as suspeitas de infecção. Muitas vezes a gente precisa, e a maioria das vezes eu diria, a gente precisa um olhar para trás, a gente é um look back da situação para tentar estabelecer o definitivo elo de vínculos de transmissão. Mas este papel é um papel que também é da biovigilância, então é muito importante a gente ser notificado desses eventos e dar suporte a todas as unidades desenvolvidas no processo, que a Marteira bem pontuou, para a gente conseguir elucidar esses dados e certamente trazer melhorias de qualidade e segurança para o paciente para o processo de doação e transplante. Pode passar, acho que então é isso, eu queria convidá-los todos, a lei realmente parece muito, mas é uma leitura agradável, está muito bem diagramado e organizado as informações e chamar a atenção aí para os quatro capítulos de infecção que foram elaborados com outros colegas. Prazer, muito obrigada. Mais uma vez agradecer a magnífica apresentação da Marteira e da Lígia e dar continuidade aqui agora com a apresentação do Marcelo Augusto, que é aqui da GHBio Anvisa, apresentando a nova edição do Manual de Biovigilância. Por favor, Marcelo. Bom dia, eu vou iniciar aqui o compartilhamento então da apresentação, vamos ver se está tudo certo aqui. Bom dia, um momentinho, por favor. Demorando aqui um pouquinho, só peço a paciência de vocês, só uns minutinhos. Tudo bem, Marcelo, a gente está aguardando no seu tempo. acho que são muitas janelas abertas aqui, acabei ver se eu acho aqui. Marcelo, fecha todas as outras para ficar mais fácil para você. Agora eu acho achou? Achou? Então vai lá, compartilhar, e aí você vai nessa tela. Está vindo uma tela em branco por enquanto, Marcelo. coloca no modo apresentação, por gentileza. Ok, eu acho que eu tenho que alternar aqui, né? Não, só apertar aí, onde você estava. Aqui mesmo? Está certo? Lá embaixo, no modo apresentação, lá embaixo. Já cliquei. Está tudo certo? Está tudo certo. Pode ir. Ok. Então, para mim, apareceu em outra tela aqui, mas vamos, eu estou com mais de uma tela, mas vamos lá, então. Bom, então, bom dia novamente. Eu sou Marcelo Medeiros, da GHBio, da Anvisa, e quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui fazendo a divulgação da biovigilância, e em especial desse material, que é o livro, que eu entendo que ficou muito bom, né? É um fundamento muito bom para todo o sistema de biovigilância, quero fazer um agradecimento especial para a Bartira e para a Janine, né? Pela coordenação desse processo, mas também a todos os autores dos diversos capítulos, muitos deles da nossa Comissão Permanente de Biovigilância. Quero fazer também agradecimento à presença aí da nossa gerente geral, a Simone, do nosso gerente Leonardo, e a todos vocês aqui que estão nos acompanhando e que fazem parte desse processo, com certeza. Bom, vamos ver se eu consigo passar aqui o slide, que para mim não está passando ainda. Agora sim. Bom, essa é a nossa, passou mais de um para mim, deixa eu voltar, desculpa. Essa é a nossa apresentação principal, a capa do nosso manual de biovigilância de células, tecidos e órgãos humanos, uma edição, a quarta edição, ela saiu no finalzinho, nos últimos dias de 2023, pode-se dizer até que é uma publicação praticamente desse ano, né? e esse, ao contrário do livro, que foi um trabalho que se partiu praticamente do zero, esse como material de revisão, ele tem aqui na sua contracapa os créditos das pessoas envolvidas até aquele momento, mas é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, né? Eu gostaria até de fazer uma referência também, uma distinção ao nome da Lara Alonso e da Luciana Porto, que participaram desse processo ao longo do tempo, né? Inclusive a terceira edição apresentava o nome delas, né? E toda a equipe, né, da Comissão Permanente de Biovigilância que vem trabalhando nos fundamentos teóricos e até práticos, né, da questão da biovigilância e do desenvolvimento da biovigilância. Bom, mas antes de falar do manual propriamente dito, eu gostaria de responder uma pergunta que vem antes de tudo e que todo mundo quer saber aonde que eu consigo esse manual, como é que eu faço para ter esse manual? Esse manual, ele está lá no portal da Anvisa dentro da página da biovigilância, né? O endereço é esse, eu sei que, assim, o endereço, assim, parece muito comprido, né? Então, eu quero ensinar para você como chegar nele de uma maneira relativa e que eu acho mais interessante porque vocês conseguem acessar também uma série de outros documentos e não só o manual. A dica é a seguinte, é o endereço geral da Anvisa, né, que é o www.gov.br barra Anvisa, com só mais dois cliquezinhos vocês já estão na página da biovigilância, só mais dois cliquezinhos vocês já estão no manual, ou seja, então é só o endereço geral da Anvisa e mais quatro cliques que eu vou mostrar agora. Então, esse é o endereço geral da Anvisa, essa é a página de apresentação do portal da Anvisa, né? Geralmente tem vários destaques, né? Como filho da terra, eu não poderia até deixar de apresentar também a atuação, informações importantes sobre o Rio Grande do Sul nesse momento, mas claro, o nosso foco aqui agora vai ser a biovigilância, mas é importante frisar que isso aqui também está lá. E eu quero falar para vocês que esse portal da Anvisa, essa página inicial, ela é bastante verticalizada, ela tem muita informação lá para baixo, então a gente tem que descer nessa página inicial da Anvisa, vão ter várias outras informações, e o que nos interessa agora é esse quadrado azul, aqui escuro, no pé direito da página, onde tem várias coluninhas, né? E ali na primeira coluna, que é a coluna de assuntos com vários processos da Anvisa, há a parte de fiscalização e monitoramento. Esse é o nosso primeiro cliquezinho dos quatro que eu falei. Então, entrando ali em fiscalização e monitoramento, vocês vão ver vários processos, né? A rede sentinela, a fármaco vigilância, a tecnologia, a cosmétrica vigilância, a nutrivigilância, a hemovigilância, vigilância de saneantes, e eu destaco aqui, claro, a biovigilância, que é onde a gente vai dar o segundo cliquezinho, e com esse segundo cliquezinho a gente já está na página da bio, né? Dentro da página da biovigilância, a gente tem muita informação, que eu recomendo que vocês entrem uma hora com mais calma e deem uma olhada em tudo, mas como o assunto é manual, a gente vai destacar a parte de publicações, que é o nosso terceiro clique, tá? E nesse terceiro clique a gente já vê a lista de documentos que a gente tem ali, o primeiro é o manual de biovigilância, que é o nosso quarto clique, que é o que a gente quer acessar, mas eu gostaria de destacar também que a gente tem documento de orientação para preenchimento da ficha de notificação de biovigilância, a gente tem um relatório com dados antigos antes do sistema ser estabelecido, e também temos aqui o livro de boas práticas que acabou de ser apresentado, que vocês também podem acessar por aqui, brilhantemente acessar, apresentado pela Bartira, e o meu muito obrigado. Bom, então, clicou ali, o quarto clique, estamos com o manual na mão já. Então, agora falando do manual propriamente dito, então, o que que tem nesse manual? Esse manual, ele traz orientações à nossa RDC 339 de 2020, que instituiu o nosso sistema nacional de biovigilância, ele traz toda a aplicabilidade dessa resolução de diretoria colegiada, sobre o monitoramento do ciclo das células, tecidos e órgãos, traz vários conceitos e também alguns procedimentos com relação à biovigilância dos transplantes, dos enxertos e também da reprodução humana assistida. Bom, é importante salientar que esse manual, ele não cria obrigações, ou pelo menos não cria obrigações além das que já existem em outras normativas, né? Ele deve ser utilizado pelos agentes públicos e privados como uma orientação para o cumprimento dessa legislação que já existe, sendo que eu destaco, claro, a nossa RDC 339 de 2020, mas também temos uma série de outros atos normativos no arcabouço legal da biovigilância. Bom, como que está dividido esse manual? Então, esse manual, ele tem mais de 50 páginas, pode parecer até um pouco extenso, mas não é, ele é de fácil leitura e rápida, de certa maneira, né? Eu considero até uma leitura agradável, a base de seis capítulos principais, que além da introdução, nós temos os métodos de biovigilância, a identificação e notificação de eventos adversos, um destaque para a retrovigilância, os métodos de notificação e, por fim, avaliação e investigação de reações adversas. Temos também uma sessão de anexos em que trazemos uma série de outras orientações, como, por exemplo, fichas adicionais e também concluindo com as definições e as referências, claro. Bom, eu quero destacar dessa primeira parte do nosso manual, os conceitos de biovigilância, objetivo do Sistema Nacional de Biovigilância, abrangência do Sistema Nacional de Biovigilância, os atores envolvidos no processo e a terminologia aplicada em biovigilância. Eu acho que algumas pessoas já estão bem adaptadas com isso, bem acostumadas, mas é sempre bom lembrar, inclusive, para os que chegam, o nosso conceito e nossos objetivos, que, em parte, já foi apresentado pela Bartira, eu apresento de novo, sempre é bom frisar, que é o conjunto de ações sistemáticas de monitoramento e controle que abrange todo o ciclo das células, tecidos e órgãos humanos, desde a doação até a evolução clínica do receptor e doador vivo, em procedimentos de transplantes, enxertos e também, que não foi falado no livro, na reprodução humana assistida, nesse caso, a gente inclui a prole, no caso, os embriões, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre risco e eventos adversos a fim de prevenir a sua ocorrência e recorrência para a melhoria da qualidade dos processos relacionados ao uso terapêutico desses produtos em última análise e segurança do paciente. Então, quanto à abrangência desse sistema, além do escopo, que é gigantesco, quando a gente fala células, testes, órgãos, mais reprodução humana assistida, é um escopo gigante e a composição também é bastante diversa por isso e bastante complexa. Ele é coordenado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, encabeçado pela Anvisa e também pelos profissionais de saúde, estabelecimentos de saúde, que desenvolvem diversas atividades relacionadas ao ciclo das células, tecidos e órgãos em transplantes, enxertos e reprodução humana assistida. Isso se traduz por hospitais, clínicas, consultórios, ambulatórios, serviços de urgência e de emergência, banco de tecido, banco de células e tecidos germinativos, centro de processamento celular de natureza pública, privada, filantrópica, civil ou militar. Ou seja, muita gente participando. Posso destacar também o Sistema Nacional de Transplante como um todo, que é um grande parceiro que também tem representação na nossa Comissão Permanente de Biovigilância e o qual a gente tem um contato bastante próximo, seja com a coordenação, seja com as centrais estaduais de transplante que desempenham várias atividades relativas à doação de transplante de órgãos e tecidos no país. e como a professora Bartira também falou do Notify, que é aonde a terminologia da biovigilância se baseia, que é uma iniciativa do Centro Nacional de Transplante Italiano e da Organização Mundial de Saúde, uma iniciativa para definir prioridades para o desenvolvimento da biovigilância e que desenvolveu toda uma uniformização de taxonomia para que a gente fale sempre a mesma língua sobre os acontecimentos, os eventos, isso tanto nacionalmente como internacionalmente. Na segunda parte, então, desse manual, nós temos os métodos de biovigilância com a identificação de eventos adversos, notificação, gerenciamento, conclusão, um destaque também para a retrovigilância, né? Então, só para lembrar que a nossa RDC 39 de 2020, ela determina as atividades para os integrantes desse sistema, a designação de um profissional responsável pelas atividades em cada instituição é necessária e também a obrigatoriedade da notificação dos eventos adversos. O sistema não está baseado na questão da punição, mas a obrigatoriedade ela existe. O sistema se baseia na educação, claro, e na na conscientização para a notificação. E são estabelecidos também prazos de notificações, né? Atualmente, o que se notifica no sistema são as reações adversas em células, tecidos e órgãos, em procedimentos terapêuticos, transplantes, enxertos e na reprodução humana assistida, isso tanto para doadores, receptores e prole. E eu queria destacar aqui que conforme a Lígia também apresentou, a suspeita, é importante já notificar na simples suspeita, ou seja, notificações confirmadas ou suspeitas e isso é especialmente importante nos casos de infecção. Bom, então, a reação adversa, o que que é? É aquele evento adverso que levou a dano, né? Uma resposta inesperada do doador ou do receptor incluindo doenças transmissíveis associadas à obtenção e aplicação de células tecidos órgãos humanos que resultem em morte, risco de morte, invalidez, incapacidade ou que gera hospitalização ou enfermidades ou ainda prolongação do tempo de enfermidades ou de hospitalização. A gente tem vários exemplos lá no nosso manual, aqui é só para ilustrar, né? Como rejeição em pé aguda, os casos de infecção, seja elas de que origem forem, sessão cirúrgica sem implante, né? fibra de transmissão de neoplasias, então a lista é bem extensa, então sugiro olhar lá no nosso manual. Bom, dos eventos adversos, então como eu falei, ela é obrigatória, ela deve ser realizada pelo estabelecimento onde ocorreu, preferencialmente, mas não há impedimento nenhum que seja feita de outra maneira, é bastante simples fazer uma notificação, até vou demonstrar um pouquinho mais adiante, não há necessidade de nenhum cadastro na Anvisa, não há necessidade de nenhuma senha na Anvisa. Então, o profissional responsável, ele deve ser designado pela direção do estabelecimento e a ausência desse profissional, ele não exime a instituição da responsabilidade da notificação dos eventos adversos. Bom, lá na parte de métodos do nosso manual, nós temos também alguns fluxogramas, né? De decisão para notificação de tratamento desses eventos adversos para tecidos, órgãos, para células e para reprodução humana assistida, é claro que eu não consigo detalhar isso nesse tempo, sugiro dar uma olhada lá também. Sobre a importância dessas notificações, né? De maneira imediata, a gente pode citar que é determinar muitas vezes uma quarentena, um recall de material que está às vezes num banco de tecido, uma suspensão de qualquer procedimento que envolva o uso terapêutico de células, tecidos e órgãos quando há ocorrência de um risco inesperado em receptor para a proteção dos demais receptores de outras células, tecidos ou órgãos do mesmo doador, né? Isso é bem fácil de entender, principalmente nos casos de infecção, né? Nos casos da necessidade dessa investigação retrospectiva que a gente chama de retrovigilância, né? E a média e longo prazo para facilitar uma completa e exaustiva investigação das causas do evento adverso de tal maneira que se possa instaurar medidas oportunas que evitem, né? A sua recorrência e a melhoria dos processos para o objetivo final, como eu falei, que é aumento da segurança dos pacientes, sejam eles doadores vivos ou receptores. Quanto aos métodos de notificação, a gente apresenta lá no manual, eu não vou apresentar aqui uma ficha de notificação de incidente, né? Que não é notificável no momento para a Anvisa, mas que todos os serviços que detectam, né? Esses eventos devem fazer o tratamento interno, né? A ficha de notificação de reação adversa atualmente é a nossa ficha lá do Lime Survey, que depois eu até vou falar muito rapidamente, que o tempo é bastante curto, eu sei, né? Temos lá também, não vou apresentar aqui, a classificação das reações quanto à gravidade, se é leve, moderada, grave, e a classificação quanto à imputabilidade, a relação dessas, desses eventos adversos com o transplante em si e não com uma infecção num serviço de saúde, por exemplo, que não está estritamente ligado ao transplante. E também sobre os prazos para notificação. Quanto aos prazos para notificação, eu só quero frisar mais uma vez que a gente tem que fazer essa notificação de forma imediata, ou seja, dentro das primeiras 24 horas, a partir da ocorrência, a partir da detecção, né? desse evento grave no nosso sistema, tá? Agora, já os eventos adversos, moderados e leves, eles podem ser feitos até o 15º dia útil do mês subsequente à identificação, mas, claro, por uma questão de oportunidade, é sempre importante fazer a notificação assim que possível, né? Por último, desses capítulos que eu vou destacar, então, avaliação, investigação das reações adversas, né? Esse capítulo apresenta alguns procedimentos para avaliação, né? E também apresenta alguns exemplos. Eu também sugiro que vocês deem uma olhada lá. É uma coisa que eu só destaco aqui, que diferente da nossa terceira edição, nessa edição a gente traz como novidade uma matriz de impacto das notificações em biovigilância, que é para a gente ajudar a pensar, junto com os exemplos que tem lá, o quanto esses eventos adversos impactam o nosso serviço, o quanto eles impactam o sistema todo, como um todo, né? Então, essa matriz de impacto é um bom exercício baseado na probabilidade de ocorrência desses eventos e nas consequências, qual é o nível de alerta que a gente tem que ter para cada um desses eventos. Bom, concluindo, de definição, parte de referências e eu estaria aqui terminando praticamente a minha apresentação, eu gostaria de dizer, apenas, antes de agradecer a todos vocês, que a gente teve muitos avanços do sistema durante esse tempo, nós tivemos a regulamentação do Sistema Nacional de Biovigilância através da nossa RDC 339 de 2020, que saiu e em seguida veio a pandemia, né? Então, embora a biovigilância já venha sido desenvolvida há bastante tempo, há alguns anos, ele só foi oficializado em 2020 e em seguida a gente foi atropelado pela pandemia, né? Como todo mundo, todos os processos foram atropelados pela pandemia e a gente vai retomando tudo, né? Agora, da maneira que a gente pode, né? E a gente tem, como eu mostrei para vocês, um material de apoio que eu considero bastante, principalmente agora com o lançamento desse livro, né? O manual, essas, esse material, eu acho que contribui muito para nossas atividades de divulgação, esse webinar é uma, é uma das oportunidades de fazer essa divulgação, da gente estar fazendo capacitação, o Léo citou também a oportunidade do nosso convite da OPAS de fazer capacitação, nós fazemos isso com reconhecimento nacional e internacional, sendo convidados para fazer citação na América Latina, inclusive na determinação de algumas normativas, pessoas, então, nosso sistema, ele está bem estruturado, né? Ele evoluiu bastante, só que ele tem muito por evoluir ainda, a gente tem muito desafio, a gente precisa realizar uma sensibilização e uma capacitação continuada, que é uma questão bastante complexa, porque a gente tem rotatividade nessa rede que a gente abarca, né? Então, tem muita rotatividade, a gente tem que estar sempre motivando o pessoal e a gente acaba tendo um bastante sério problema-chave em todos os sistemas de informação, que é a questão da subnotificação, então, a gente tem uma subnotificação muito grande ainda e a gente precisa trabalhar para diminuir isso, a gente precisa da implementação de um sistema informatizado de notificação, a gente, como eu falei, tem o Lime Survey, ele nos atende no momento, mas a gente precisa realmente de um sistema mais robusto, já que o Lime Survey é um formulário eletrônico, que a gente até pode usar outras ferramentas de auxílio para melhorar o tratamento dessa informação, como um painel BI e alguma coisa assim, que inclusive nós temos de consumo interno atualmente, que é divulgado para algumas visas também, e também pensar mais lá adiante a questão da descentralização da biovigilância nas vigilâncias locais, já que atualmente o sistema ainda é bastante isso visando, claro, um fortalecimento dessas ações do sistema. Eu terminaria por aqui, mas eu só quero fazer um, só roubar só mais uns minutinhos de vocês para falar, dar uma ênfase para essa questão da notificação, mas vai ser muito rápido, é poucos minutos, é só para dizer aqui das nossas notificações de biovigilância, que eu estou focando nisso, e do mesmo jeito que eu mostrei para vocês onde é que está o nosso manual, onde é que está o nosso livro ali no portal da Anvisa, aonde que a gente faz as nossas notificações. Bom, elas são feitas lá no Lime Survey, como eu falei, é uma plataforma interessante, no sentido que ela tem uma usabilidade bastante fácil, ela é bastante intuitiva, bastante autoexplicativa também para fazer uma notificação, tem aqui o endereço, tem aqui o QR Code, mas também é a mesma coisa, eu vou reforçar a mesma dica, então, quando eu falei lá do manual de biovigilância, lembra, desce até o final do portal, da página de apresentação do portal da Anvisa, vai lá em fiscalização e monitoramento, a notificação é a mesma coisa, e eu só queria chamar a atenção de uma coisa, quando a gente entra lá em fiscalização e monitoramento, tem uma caixinha que se chama notificações, não é para clicar nessa caixinha para tentar fazer notificação de biovigilância, isso vai levar vocês lá para o Notivisa, lá para o Vigimed, a biovigilância não tem módulo no Notivisa, a notificação é feita no Lime Survey, então, vocês vão entrar ali na caixinha da biovigilância, nem fizeram para acessar o manual, e lá dentro, ao invés de clicar em publicações, vai ser o terceiro cliquezinho, ali, nós temos um link, um notifique aqui, que vai levar vocês lá para o nosso Lime Survey da biovigilância para fazer a notificação. Era só isso, então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos pela atenção, e estamos juntos aí nessa luta para desenvolver a nossa biovigilância. Muito obrigado. Perfeito, Marcelo, muito obrigada. Agora nós temos um tempinho aqui para dúvidas, né, já vi que tem um questionamento aqui no nosso chat, da Carolina, Ana Carolina, gostaria de fazer uma pergunta com relação ao trabalho de ponta, ou seja, com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, como está o trabalho com essas visas? Está havendo uma sincronia de trabalhos? Bom, essa pergunta é para mim, então já vou me adiantando para responder. Eu coloquei exatamente isso ali nos desafios, ali no final, né? A gente já tem uma integração bastante boa com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, que nós temos pontos focais, pontos focais em cada um dos estados para as vigilâncias, onde a gente atua junto sempre que necessário, mas, como eu disse, isso tem que desenvolver muito mais, né? Nós precisamos num futuro, não nesse momento ainda, mas é uma visão importante, assim como o desenvolvimento da emo-vigilância, que é o nosso exemplo de desenvolvimento, que é um processo de trabalho muito mais antigo e está muito descentralizado, né? As vigilâncias sanitárias locais, elas atuam diretamente nas notificações, fazendo avaliação das notificações, a gente precisa fazer isso mais adiante também, no caso da bio-vigilância, com o desenvolvimento dela ao longo do tempo. Deixa eu só complementar então um pouquinho, Marcelo, e dizer também que a gente, nós elaboramos, criamos um painel de notificação de bio-vigilância, os quais a gente recentemente temos acesso a alguns interlocutores das vigilâncias locais, estaduais principalmente, mas caso aqueles que têm interesse, entrem em contato conosco para que a gente possa dar o acesso para vocês conseguirem trabalhar e mexer nesse painel que a gente fez também, tá? Pode mandar e-mail para o bio-vigilância arroba visa.gov.br solicitando esse acesso. Temos mais uma pergunta aqui, eu não consigo ver o nome, mas aparece HU ou EU. Excelente apresentação, há previsão de envio da versão impressa do livro e manual para os serviços? Deixa eu responder essa aqui, antecipado. Não, a gente não pensou nessa previsão de enviar o livro manual para o serviço. A ideia é até de deixar uma maia para que vocês tenham acesso a qualquer lugar em qualquer momento. Então, a gente não pensou nessa perspectiva não, tá? A gente vai até pensar futuramente se a gente consegue financiamento para isso, mas nesse momento a gente não vai trabalhar com o envio não. uma outra dúvida é se receberemos a gravação para divulgação. O evento foi gravado e provavelmente nós vamos colocar no YouTube, nas redes sociais da Anvisa e também disponibilizar no portal naquela área de biovigilância. Tem mais uma pergunta aqui, Gisete Mendes, por que as notificações não podem ser no Notivisa? Eu vou tentar responder um pouco, né? Na verdade, o Notivisa é um sistema bem antigo, né? e por questão de operabilidade técnica até do nosso setor de informática sempre foi muito complicado colocar um módulo ali no Notivisa, né? Ele tem módulos para alguns processos de trabalho, para biovigilância ele não tem, ele até tem o que seria lá no módulo, tem módulo do cidadão, pode fazer uma notificação, mas realmente as informações são muito esparsas para uma notificação de biovigilância lá no Notivisa e por isso a gente optou sempre em desenvolver de uma maneira mais rápida de forma paralela instrumentos de notificação alternativos e a gente espera, né? A gente tem um trabalho que foi feito junto desse todo esse projeto aí que resultou no livro nós temos um trabalho feito com a Unifesp também para desenvolvimento de um sistema de informação mais robusto que a gente também pretende implementar assim que possível e ainda também discute a viabilidade técnica que é o que nesse momento atravanca esse processo, né? Mais uma uma questão aqui da Maria Carolina Somos um hospital que realiza processo de doação mas não transplante neste caso também precisamos notificar Sim, sim como já dito o processo da biovigilância ela vai abarcar todo o ciclo das células tecidos e órgãos então é desde a doação eventos adversos da doação entram então também para as notificações em biovigilância Só fazendo até uma explicação um reparo de algumas notificações que a gente encontra como tem a possibilidade de notificação do doador lá no nosso formulário só uma questão prática porque às vezes muita gente pode estar fazendo isso pode estar nos assistindo a gente vê às vezes em caso de uma infecção de doador falecido a partir de doador falecido um risco de doação para um receptor e daí se faz uma notificação como sendo um evento adverso no doador não mesmo que suspeita de transmissão é um evento adverso no receptor tá bem então só para fazer essa correção para quem está notificando assim Bartira e Lígia se quiserem complementar fique à vontade também acho que não Marcelo você foi super super didático e respeitando não só na aula sobre o manual mas também deixando claro que é desde o doador até o receptor órgãos tecidos toda essa cadeia todo esse processo então acho que a gente não tem não obrigado temos mais duas perguntas aqui da Ana Carolina como está o trabalho junto ao SNT quanto à biovigilância então o SNT ele é um grande parceiro nosso né nós temos a representação da Tassiana Bessa inclusive da coordenação do Sistema Nacional de Transplante que é membro da nossa comissão permanente de biovigilância que sempre nos atinge num momento que a gente precisa fazer um exemplo de retrovilância como volta e meia aparece uma suspeita de infecção de de um receptor né a partir de um doador que teve uma viragem na sorologia né ou foi detectado algum agente infeccioso e que a gente precisa saber para onde foi distribuído outros materiais que eventualmente tenham sido coletados desse doador né como qualquer célula tecido ou órgão né e esse material ele além de muito diverso ele pode ir para qualquer parte do país né então às vezes é uma coleta que foi feita sei lá em Roraima o transplante uma coleta de um rim que foi feito em Roraima o transplante foi feito em Brasília e se detectou tudo isso e se 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 estartou o sistema com essa possibilidade de de transmissão de infecção e a gente tem que saber o que que mais foi coletado para onde que foi e a gente vê muitas vezes outros tecidos córnea outros órgãos que foram para diversas partes do país a gente entra em contato com as centrais estaduais de transplante para saber a situação desses receptores então é que a nossa relação com o sistema nacional de transplante é muito próxima e de muita parceria em relação qualidade Huntington em caso de doação de células o rastreio da prole é realizado nos nascidos vivos ou nos embriões se em embriões poderiam nos explicar desculpa eu não entendi muito bem a pergunta porque deu uma cortadinha e eu também não sei nem se eu consigo responder essa questão aí não sei se pode pode repetir até talvez a pergunta você quer que aguarde aqui Marcelo você quer que eu leia novamente pode pode ler novamente porque na verdade eu não consegui entender porque deu um cortezinho para mim Marcelo você quer parar de compartilhar a apresentação ou você ainda vai continuar nela desculpa desculpa não eu posso parar sim eu não sabia nem que ela estava sendo compartilhada ainda desculpa enquanto isso eu vou lendo aqui novamente em caso de doação de células o rastreio da prole é realizado nos nascidos vivos ou nos embriões se em embriões poderiam nos exemplificar deu para ouvir agora deu para ouvir deu para ouvir eu eu realmente eu acho que eu vou ficar devendo essa resposta eu não sei se eu entendi ela direito né a questão técnica de como isso é feito exatamente eu não tenho conhecimento né mas em princípio tendo viabilidade tendo baixo risco de fazer qualquer tipo de rastreamento nos embriões sempre seria mais interessante mais uma aqui mais um comentário Luiz Antônio entendendo que o ser humano é um ser formado também ao nível psicológico há alguma proposta acerca dessa área que também faz parte da recuperação e satisfação e bem-estar da pessoa essa parte eu acho que até as colegas podem responder melhor talvez a Bartira como enfermeira também né na parte nossa de biovigilância em princípio a gente não abarca essa parte seria mais com relação ao atendimento das famílias né de doadores ou receptores nos serviços né então imagino que a Bartira talvez possa dar uma resposta melhor é acho que é isso né Luiz Antônio claro que a gente vai ter sempre o tratamento psicológico em toda toda a área toda na verdade toda a cadeia de processo doação de órgãos e transplante nós vamos ter todos os profissionais de saúde não é só psicólogo nós vamos ter todos né aqui na biovigilância há que se fazer necessário quando você está discutindo qual é o dano como foi isso né mas claro que nós estamos estudando reações e eventos muito mais biológicos pelo menos por enquanto né a gente tem questões emergenciais vamos dizer assim para resolver nesse quesito né e na definição mundial esse é um item que não abarca dentro da biovigilância o dano por exemplo psicológico a gente chegou até a discutir isso né mas isso não impede que a gente faça pesquisa que a gente estude que a gente veja algumas questões e que isso esteja por exemplo dentro de um relatório ou dentro de um monitoramento de um caso né Marcelo a gente chegou a discutir esse tipo de coisa a gente pode colocar a gente pode escrever sobre isso né mas não estamos não estamos alheios a essa a essa sua consideração ela é pertinente para todas as profissões e nós vamos abarcar isso à medida que esses problemas apareçam né em relação à pergunta anterior de embriões de rastreio eu creio que sim já participei de um rastreio desse Marcelo e creio que sim o Marcelo colocou muito bem se isso não tiver nenhum problema de risco ele pode sim ser rastreado não só na prole não só nascidos vivos ou até mesmo embrião quando não houver nenhum risco só isso que tem que ressaltar agora exemplo a gente depende muito do caso você tem casos de danos a gente teria que abrir aqui alguns exemplos acho que nenhum assim para te dar de exemplo disso agora mas é possível bom obrigada Marcel obrigada eu que agradeço temos uma sugestão aqui da Manuela Botelho realizar mais webinars junto junto às visas que contemplem as questões abordadas no livro de forma a permitir a retirada de dúvidas sobre os temas e de forma a divulgar a informação na inspeção sanitária desses serviços uma pergunta desculpa só um comentário sobre isso eu concordo com essa pessoa porque assim nós estamos falando da alta complexidade o manual que o Marcelo mostrou ele está muito didático muito didático mas de fato para aquelas pessoas que trabalham mesmo as pessoas que trabalham no dia a dia com doação e transplante eu preciso retirar algumas partes do manual retirar uma parte do livro para dar aula para quem trabalha com doação e transplante e assim as visas e todo mundo então por aqui de que a gente tenha eventos a respeito disso para poder passar todo esse conteúdo que é não é fácil trabalhar na área da alta complexidade e passar todo esse conteúdo também merece aí algumas específicas uma só de controle outra só de notificação uma só de monitoramento enfim não sei o que o Marcelo acha mas também faço coro não completamente de acordo Temos aí surgiram várias perguntas aqui mas eu acredito que só temos tempo para responder mais uma da Renata Silva Braga Leonardo no painel de biovigilância as visas municipais podem verificar as notificações por serviços de sua abrangência ou somente o quantitativo por região Eu respondi para ela aqui no próprio chat então eu vou tentar mais uma não por serviço a gente não tem essa informação no painel não tem um consolidado por estado e você consegue ver quais foram os tipos de eventos tudo o que aconteceu na sua concorrência mas não por serviço tem uma pergunta boa que eu vou fazer e o Marcelo já vai responder também o Michel acho que é o Michel Bernardes ele pergunta bom dia por gentileza o serviço de terapia avançada os produtos de terapia avançada fazem parte dos corpos da biovigilância Marcelo? então esse é um slide já tem um slide pronto para isso mas que bom que surgiu a pergunta não preciso apresentar o slide não preciso compartilhar mas não produtos de terapias avançadas de terapia celulares elas não estão no escopo da biovigilância assim como não está no escopo da vigilância uma série de outras coisas que muitas vezes pode ser confundido a questão de todos os hemoderivados essa parte das terapias avançadas ela entra na farmacovigilância daí tem a parte toda de hemoderivados a parte que também entra na farmacovigilância a parte de sangue que entra na hemovigilância aí tem a parte dos produtos que entram em contato com os órgãos digamos um líquido de preservação que vai entrar lá na tecnovigilância de maneira objetiva não não entra terapia celulares é da farmacovigilância deve ser notificado também os eventos adversos claro mas já lá naquele outro canal do notivisa da farmacovigilância então acho que é isso né nós poderíamos encerrar acredito que se houver é seu microfone está eu acho desligado Glaucia não estou te ouvindo também estou ouvindo acho que está ok então então se houver se houver mais dúvidas nós estamos à disposição né via o contato oficial aí da área de biovigilância da Anvisa gostaria de agradecer a presença de todos e até a próxima obrigado Glaucia obrigado por você compartilhar Janine doutora Simone Marcelo e Ternora Lígia muitíssimo obrigado viu agradeço ao pessoal que nos deu apoio também aqui o Cristian e a Key muito obrigado muito obrigado obrigado a todos boa tarde obrigado a todos boa tarde tchau tchau até a próxima gente tchau tchau